O que é a Bíblia? O livro de Jó, espero que você não esteja procurando em Gênesis Diga para o seu irmão em escola dominical Jó, verso 1 e 22, é conhecidíssimo esse texto Mas é comum a gente achar que Gênesis é o mais antigo Isso é comum 1 e 22 Eu quero começar do 20 Então Jó se levantou Rasgou seu manto Rapou a sua cabeça E lançou-se em terra e adorou E disse, nu saí do ventre de minha mãe E nu tornarei para lá Senhor Deus, Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma Se você quiser anotar aí, nu saí E nu voltarei Então é nu na saída e nu na entrada Queridos Esse versículo que agora acabamos de ler, ele faz parte deste livro de Jó Dos livros do Antigo Testamento, para mim, ele é um dos mais encantadores Encantador pela profundidade com a qual ele é narrado Pela intensidade com as quais os acontecimentos se dão em cada detalhe deste livro E por ver o agir de Deus na história deste personagem chamado Jó Jó, ele é um dos livros que apresenta para mim de forma mais evidente A soberania de Deus Esse Deus que tem todo o controle do universo em suas mãos Esse Deus que nunca perdeu uma batalha Eu vou repetir novamente O nosso Deus, ele nunca perdeu uma batalha E no livro de Jó, isso fica muito evidente Como Deus controla e ele intervém no nosso mundo físico, no nosso dia a dia Eu sempre li o livro de Jó com muita reverência Porque eu sabia que esse livro tratava-se das revelações sagradas Onde a alma encontra esse mistério indisponível e absolutamente soberano O livro de Jó é para ler apenas quem tem alma, sobretudo alma Porque Jó tornou-se um personagem fora de moda dos circuitos cristãos Da teologia do sucesso imediato Para alguns, dá azar, ler o livro de Jó Eu já vi gente passando o livro de Jó correndo Depois da pandemia, muita gente começou a ler o livro de Jó Para entender que a vida cristã não é só de porta aberta De venta em polpa Que tem circunstâncias variadas Que tem becos sem saídas Que tem orações que não são até respondidas no momento Mas que Deus está sempre no controle da história Não importa a circunstância O livro de Jó se divide em algumas etapas Entre elas sai do físico e vai para o espiritual Sai do imanente e vai para o transcendente Os rabinos dizem que Moisés escreveu o livro de Jó Moisés começa dizendo assim Havia na terra de Uz um homem cujo nome Era Jó Vai dizer que ele era sincero Reto Temente a Deus E desviava-se do mal O autor vai dizer que Jó não era apenas um homem rico Jó era o mais rico do oriente Não havia ninguém palho a Jó com relação a riqueza Quando eu estou falando de riqueza Eu estou a nível de Bill Gates Bilionário Esse é o Jó O autor vai dizer que ele tinha sete filhos e três filhas E naquele tempo se tinha muitas festas Porque os banquetes eram frequentes E Jó pensava Pode ser consigo que nesses banquetes Meus filhos vêm blasfemar diante de Deus Jó se levantava antecipadamente antes dos filhos E levantava um altar para o Senhor Dizendo eu estou colocando a minha casa nas suas mãos Eu estou colocando a minha família nas suas mãos Feliz é o lar Que ainda tem um pai sacerdote Uma mãe sacerdotisa Que é capaz de levantar a família no altar de Deus E Deus é capaz de ouvir esta oração Essa aqui é a primeira etapa do livro de Jó Segunda etapa do livro de Jó Sai desta esfera horizontal E vai para uma esfera vertical Por que pastor? Porque não é mais um homem que vai falar a respeito de Jó É o próprio Deus E o crivo dos homens Por mais acirrado que seja Sempre vai falhar Porque o elemento humano é falho Desde o nascimento Foi concebido Mas eu venho dizer aqui esta noite Que o crivo de Deus nunca falha Nunca falha Quando Deus diz que é reto É porque é reto mesmo Quando Deus diz assim Jó é temente a mim Porque em Deus não há sombra Divari Divariações Mas a pessoa que os filhos de Deus Vêm se apresentar O inimigo estava lá Pastor Nemias Eu não gosto de dar ibope para ele Mas como ele está no contexto Eu tenho que falar Nós sabemos que o diabo Ele é o arque inimigo de Deus Sim ou não irmão? Só que ele é muito fraco Para ser inimigo de Deus Eu vou dizer com outras palavras Ele é inimigo de Deus Mas ele não é palio Diante do Deus Todo poderoso do universo Ele não é palio Ele não é palio Existem pessoas que acreditam no dualismo O dualismo traz essa ideia para nós De que Deus e o diabo São forças equivalentes em poder Você sabia que tem gente que pensa Que Deus está lutando com o diabo Para ver quem é que vai vencer Eu tenho uma notícia para te dar Ele não precisa nem entrar na luta Ele não precisa nem entrar nesta batalha Porque ele é o senhor dos exércitos Nunca perdeu uma guerra Tem outras pessoas que criam o imaginário também E pensam que tem um Deus da pombagira O Deus enxuca a veira O Deus tranca a rua O Deus Maria Mulambo O Deus é pilinta E que o nosso Deus é maior Não O nosso Deus da Bíblia Ele não pode ser nivelado na hierarquia desses outros deuses Por quê? Porque o nosso é único Ele não é o que mais abre porta Ele não é o que mais faz milagre Ele não é o que mais opera Ele é o único ponto final Não tem um Deus como o nosso Deus Você crê nesta palavra? Não tem um Deus como o nosso Deus na história E não pensa que o inimigo faz o que ele quer Ele não faz C.S. Lewis disse que ele está na coleira de Deus Você sabe por que você está aqui esta noite? Não é porque você tem muito tempo de igreja Você já conhece a Bíblia de capa a capa Vê aqui a pedra fundamental Excelente Histórico Mas você sabe por que você está aqui hoje? O inimigo já tentou tirar a tua vida O inimigo arma ciladas Para acabar com o nosso ministério Com a nossa jornada Tem lutas que são travadas Que você nem sabe Mas Deus está trabalhando Deus está trabalhando Você pode levantar a mão Quem crê no poder desta palavra? Deus está trabalhando Você está Porque por causa da graça É Deus que tem a última parte É Ele É Ele Isso é tão verdade que Jesus disse assim Ô Pedro O que senhor? Satanás tentou cirandar com você Mas eu roguei ao pai Eu roguei Repito novamente Eu vou repetir Ele não faz o que ele quer É Deus que está no controle Tanto é que é Deus que trava o diabo Aonde você estava Eu estava rodeando a terra E passeando por ela E quando você estava rodeando a terra E passeando por ela Você viu alguma novidade? Eu não vi não Porque ele sofre de amnésia Mas Deus disse Mas eu vi O senhor viu o que? O meu O meu O que o senhor viu? Os meus Que se reúnem Para adorar o meu nome Você sabia que nessa pandemia Muita gente começou a jogar piadinha Nas redes sociais Chacota Houve gente dando gargalhada Jogando várias piadas Dizendo Cadê a igreja? Acabou As portas estão fechadas Que serão dos pastores Que serão daqueles que entregaram A sua vida ao ministério Todas as igrejas fechadas Ordem Lei Só que eu tenho uma palavra para dizer aqui Em alto e bom som Para o cabeça rachada Esta igreja nunca vai parar Ela está mais viva do que nunca Jamais vai parar Você sabe por que esta igreja não vai parar? Porque não é de homem nenhum É dele Ele disse Eu vou edificar a minha igreja Só quem crê que a igreja é dele E as portas do inferno Não vai prevalecer Diga para o teu irmão Não vai parar Diga aí para o meu irmão Não vai parar Essa igreja Quanto mais bate Ela cresce Não tem jeito gente Mas quando Deus está exaltando Jó O inimigo joga algumas teses Porque você sabe que o livro de Jó É um campo jurídico Onde tem o defensor e o acusador Só faltou o juiz O árbitro Aliás O Jó vai dizer lá na frente Quem me dera Se houvesse um juiz Para julgar a minha causa E a tese do inimigo é Ei Ele não vai te adorar mais Do que a família Mais do que o dinheiro Tem mais O senhor Está achando que essa adoração de Jó É espontânea Por acaso Jó está fazendo isso em vão O que você está dizendo Jó é um interesseiro Tudo que ele toca a mão É porque ele quer algo lá atrás O senhor cercou a casa dele Concebe a sua cerca Não falta nada Esse homem se levanta pela manhã Está tudo prosperado Tem mais ainda O senhor é corruptor E ele é corrupto Porque o senhor está vivendo com ele Nessa promiscuidade moral Quem não adoraria Tendo o que Jó tem Como que é a tese Tira a família E zera a conta dele Olha como Deus está sempre no controle Deus disse assim Vai Só não esqueça de uma coisa Esquece o que A vida dele está nas minhas mãos Poderia acabar esse culto aqui Você indo embora Diga para o teu irmão Está na mão de Deus Diga aí irmão Está na mão de Deus Está na mão de Deus Está na mão de Deus Fica calmo Fica calmo Mas Deus disse assim Vai Por isso que o livro de Jó Tem dificuldade apologética O livro de Jó Tem dificuldade profunda apologética Não é fácil ler o livro de Jó O livro de Jó é indigesto Como que você vai conceber um Deus Que deixa o inimigo tocar em alguém Que é reto, sincero, temente a Deus Desvia-se do mal Só que Deus é soberano Não sabe o que está fazendo Não questione o que Deus está fazendo Então disse Vai Começou os mensageiros Chegaram um após outro Eram quatro mensageiros A Bíblia diz assim Mal acabava este de falar Já tinha outro Mal acabava este de falar Já tinha outro Eu achei interessante esse texto Para trazer notícia ruim Tem fila Quatro mensageiros Um querendo tomar a palavra do outro E os quatro mensageiros No final falaram as mesmas frases Todo mundo aqui conhece o livro de Jó Sim ou não, irmão? Eu aprendi o livro de Jó Com doze anos na escola dominical Papai me levou para a escola dominical Sem querer ir Vai para a escola dominical Dizia, eu quero jogar bola Escola dominical Dizia, eu quero soltar pipa Mas papai me levou pela orelha Você vai Pelo amor, você vai Eu disse assim Mas eu vou ficar dormindo na igreja Você vai Mas vai dormir dentro da igreja É dentro da igreja Por isso que eu amo a palavra Ensina um menino No caminho que deve andar Porque depois de se tornar homem feito Não vai desviar dele Eu tenho uma palavra para dizer Depois de se tornar homem feito Essa mensagem já está no DNA No sangue Ela não sai mais Ela não sai mais E os quatro mensageiros disseram assim Desabou tudo, só eu escapei Só eu escapei Os quatro Isso me chocou Diz, o que tem nesse texto? Deus me deu uma revelação Diga assim qual? É que fofoqueiro não morre, gente Tem tanta gente boa indo embora Fofoqueiro tem uma saúde tremenda E você sabia que tem gente Que tem a fofoca no sangue No sangue A pessoa no DNA Nem corona entra Se o corona entrar ele morre Ele morre E tem três demônios que rodeiam O fofoqueiro e a fofoqueira Primeiro me disseram Segundo estou sabendo E terceiro me contaram Ele faz toda a boataria Quando vai perguntar Não sei nada Não sei nada E todo fofoqueiro e fofoqueira É frustrado dentro da igreja Porque nunca sobe no ministério Com capacidade e vocação Só sobe no ministério Levantando calúnia Derrubando Fazendo panelinha Boataria dentro da igreja Mas eu tenho uma palavra Para dizer aqui esta noite Chamada de Deus Não é para quem quer Para quem Deus chama Deus chama Quem Ele quiser Só quem crê que é Deus Que chama Levante a tua mão Ele chama Na hora que quiser É Ele que chama A obra é dEle Você pode fazer um curso teológico Ler e reler Para buscar conhecimento É importante um obreiro Ter conhecimento Sim ou não irmão? Leitura Mas isso não mostra A sua chamada Com profundidade total Porque a chamada de Deus É mais do que isso Chamada de Deus Foi o que Deus disse Para Jeremias Eu te conhecia Ainda antes Que você entrasse No ventre da tua mãe E antes que você Saísse do ventre dela As nações Eu já tinha te dado Por profeta Eu vou dizer uma palavra Que diga para o teu irmão Não mexa Num homem E numa mulher Que Deus chamou Antes do ventre Não toca Porque é Deus Que está fazendo É Deus Que está operando Não toca Não fale Mas foram quatro O primeiro chegou E disse A Jó Um grupo de sabeus Deram contra a boa parte Do rebanho E levaram o que você tinha Outro grupo de caldeus Andaridos E ladrões Levaram o resto Do teu patrimônio Seus filhos Que estavam se banqueteando Juntos Sete filhos E três filhas Caiu um raio E tudo desabou E Jó estava em casa Absolutamente tranquilo Quando começou a chegar A simultaneidade Dessas calamidades Perdeu-se tudo Para os sabeus Perdeu-se tudo Para os caldeus E caiu um raio E tudo desabou Agora veja se dá Para encarar isso aqui Você acorda Dono de um patrimônio Jó era o mais rico Tinha uma linda família Assim era a família de Jó Consagrada a Deus De todo o coração Que de cada passo Que esse homem dava na vida Ele dava com cautela Para agradar a Deus Que carregava consigo Dentro da sua alma Rigores espirituais Extraordinários Que checava Suas motivações O tempo todo Que tentava manter Os olhos abertos A causa do órfão Da viúva Do impotente E do adoecido Que tratava bem Os seus empregados Que reverenciava os outros E por eles Era reverenciado Que acumulava E guardava sabedoria No coração E que tentava manter Os ouvidos alerta Aquilo que poderia trazer Uma profundidade De comunhão com Deus E que na alma Na alma Na alma Esse homem carregava Um altar ambulante Porque esse homem Não parava de orar Toda a madrugada De repente Alguém bate na porta Da casa dele Onde é que mora O patriarca Jó Notícias para ele E quais são as notícias? Primeiro a sua conta zerou Qual é a outra notícia? Seus filhos acabaram de partir E quem leu o livro de Jó Pensa que só foi os filhos Não Os servos também partiram Alguns servos Eu fiz esse silêncio proposital Em algum momento Porque eu estou falando De um pai Que acaba de perder Quantos filhos? Dez caixões Dez atestado de E não de pessoas desconhecidas Do próprio E sem intervalo Muito homem de Deus E muita mulher de Deus Partiu Nessa pandemia Mas se acontecer Por circunstâncias naturais Daqui a 40 ou 50 anos Porque ninguém vai ficar aqui Para sempre Dá tempo de fazer isso aqui Respirar Jó não teve tempo Para respirar Ele perdeu Dez de uma vez Dez de uma vez Eu estou falando De um pai Que perde dez filhos E só sabe A dor da perca Quem um dia Já perdeu E na hora da perca Não tem super homem O chão acaba Você sente-se nada Não há mensagem Que agrada Não há louvor Que anima Nesta hora E lá em cima Está tendo um diálogo Entre Deus e o inimigo Só que Jó não sabe Que está tendo um diálogo O grande problema de Jó É que Jó nunca leu O livro de Jó Para entender Que está tendo Uma tese do diabo E a tese é Tira a família Zera a conta E quando Jó Recebe a mensagem Ele cai Por que que você Da vazão que cai O texto desta vazão Porque o texto vai dizer E ele se levantou Você já viu alguém Que desmaia Quando recebe Uma notícia forte Sim ou não É o poder daquela Jó caiu Pá Dez filhos E o diabo está dizendo Olha lá Não falei Olha lá A minha tese é verdadeira Acabou Patriarca Só que quando Jó Estava no chão Gemendo Ele disse assim No Eu saí do ventre Da minha mãe Acho que o inimigo Disse o que ele está dizendo Ele está dizendo Que veio sem bagagem E vai voltar sem bagagem No Todos nós Nascemos nus Todos nós Nascemos nus Isso parece que não tem Tanta relevância Porque está acontecendo A cada segundo A cada segundo Está nascendo um bebê Nesse mundo Sim ou não Irmão As mulheres Tem A própria Está aqui A criança No colo Útero Da mulher Momento do parto É ligado ao cordão O cordão Porque a criança Respira pelo sangue Da mãe Através do cordão Quando o cordão É cortado Alguns médicos Fazem assim Com a criança Pega pela perninha Quando a criança Está ensinando Faz isso aqui Sim ou não Isso aqui O que você está dizendo Pastor Foi desse jeitinho Que você veio Nus Sem nada Não trouxe bagagem Nenhuma Tem gente que pensa Que trouxe Não trouxe nada 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 Uns esquisitinhos Que dava dó Mas Deus faz milagre Diga para o teu irmão Foi desse jeitinho Diga aí irmão Foi desse jeitinho Nus Sem nada Sem nada Aí o médico Vem e faz isso aqui Quando a criança Está em silêncio Olha Por que o médico faz isso? Não é porque ele quer Vem a criança chorando É porque Quando o cordão Bilical é cortado Fica o líquido Amniótico E quando a criança Chora Ele abre a boca Sai o líquido E o oxigênio entra Diga pro teu irmão Esse Deus é tremendo Diga aí Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo Gente Perfeição de Deus Não é ruim nada Todos nós entramos Sem saber falar É a mãe e o pai Que ensinam Fala mamãe 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 Fala papai Pai 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 É o pai e a mãe Que ensinam Os primeiros passos Cuidado Vai bater a cabeça Os móveis tem que mudar Sim ou não irmão? Cada quina Tem gente que está aqui Só por milagre de Deus Porque já fez tanta coisa Quando era criança Tanto livramento Eu estava um dia Olhando um dia desse A minha filha Subiu em cima da geladeira Falei Como é que essa menina Subiu nessa geladeira? Então É cada passo A cada detalhe Então Entrou assim nu E o inimigo está olhando Como é que é? Eu entrei nu E o que tem? Vou voltar nu Não trouxe bagagem Nenhuma Vamos voltar nu Ninguém sabe de hora Que Jesus vai arrebatar a igreja Pode ser agora Tem gente que entendeu Pode ser antes de acabar Esta pregação A trombeta vai Quem está esperando? A trombeta pode tocar Agora Antes que essa mensagem Acabe Esta trombeta pode tocar Jesus vai ralhar nos ares Mas pode ser amanhã Mas pode ser daqui um mês Porque ninguém sabe A Bíblia diz assim Nem os anjos do céu Nem o filho Somente O pai Então ninguém sabe Então em tese Eu vou jogar em tese Se Jesus Não vier daqui a 100 anos Se ele não vier Daqui a 100 Nenhum de nós Estaríamos mais aqui Aqui a 100 anos Não vai ver Nenhum pó Desse pregador Estará aqui outra geração Não vai ver Nenhum pó Desse pregador Não Daqui a 100 anos Eu vou jogar em tese Eu vou jogar em tese Falar nisso Eu estava pensando Nesse dia Pastor Nemiro Como é que eu ia partir Fiquei nervoso E eu falei já Para minha esposa Pode ser de avião Pode ser de carro Eu estava vindo para cá O trator caiu Lá de cima Da onde que aquele trator veio O trator caiu Da barranco E pegou um carro Poucos detalhes Do nosso carro Então a gente que está na estrada A gente que está Sim ou não irmão Está meio cedo Essas realidades E vou dizer Deus não popa Deus não popa a carne Não fica triste com isso aí não A carne Deus não olha Porque esse corpo incorruptível Vai se revestir De incorruptibilidade Aleluia Mas então em tese Em tese Eu vou colocar em tese Eu com 95 anos de idade Alguém vai me levar Para o hospital Porque isso aqui Isso aqui vai parar um dia Isso aqui tem prazo de validade Isso aqui tem prazo de validade Vai parar um dia Não tem bom Por isso que quando você Chega na igreja Você tem que fazer glória Aleluia Aleluia Diga pro teu irmão Aproveita Diga pra ele Aproveita Aproveita pra adorada Quem vem da glória a Deus Aqui esta noite Aproveita pra glorificar A ele Porque já já Para Já já para Pode ter certeza Como um mais um é dois Então em tese Leva o Isaías Leva ele Leva ele Ele não está mal não O que? 95 anos Aí vão me levar Para o hospital Correndo Aí eles vão colocar Aquele aparelho Aquele aparelho Professor faz um barulho Assim com aquele Tim, 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 tim Do aparelho Olha Olha Cadê? Não, ele morreu Aí já está Já está em bóbito Não, não Deixa eu fazer É assim Eles colocam várias Eles colocam várias coisas E aí tem aquele aparelho Ninguém gosta desse aparelho Aqui Quando está assim Está bom A coisa pega Quando ele faz isso aqui Foi Nova Jerusalém Mansões celestiais Na mesa com Abraão Com Isaac E Jacó Chegou o dia Chegou a hora Que vai Vão chegar para a minha família Se eles estiverem vivos Fizemos de tudo Mas o perdemos Alguém que eu nunca vi na vida Vai me pegar NU Uma maca Quantos anos? Ele tinha 95 Que vigor Para o crescimento Da medicina Vamos descobrir A causa da morte Fazer uma autópsia Vão tirar as vísceras Depois vão me encosturar E preparar Para o sepultamento Ao velório Aliás Na pandemia Não prepararam Só ensacaram Rico Sobre Religioso Ateu Culto Ignorante Quem tinha Ou quem não tinha Foi ensacado NU 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 Começa Começa Simplesinho Na igreja Simplesinho Simplesinho O pastor Disse assim Você está fazendo Um grande trabalho Vou consagrar ele A cooperador Não Agora ele pode ser diácono Olha que Vai ser presbítero Agora Não Ele agora vai ser evangelista Aí o pastor coloca ele No lugar para dirigir A igreja Sabe o que ele faz? Vira pavão É o pastor fala Vira bisalão Aí ele diz Agora quem manda Sou eu Diga assim Nuna entrada Nuna saída Nuna saída Nuna saída Repito novo Entrou de novo Simplesinho Não sabia falar Nem ler a bíblia Nem discernir Novo do antigo testamento Aí o pastor vai ensinando Escola dominical Vai aprendendo com o pastor Não perde um culto O pastor pregando E o tempo vai passando Aí ele vai estudando Teologia Aí ele senta no culto Hoje faz assim Você já viu isso aqui? Se eu não estiver na frente do trabalho Ninguém está Regendo Só falta voar ela De tanto reger Eu tenho uma palavra Para te dar aqui Se você sair Deus levanta sete mil Nunca vai faltar Adorador na igreja Só quem crê Que a noiva é dele Dá uma glória a Deus aqui A noiva é dele A igreja é dele Pessoas que se acham Insubstituível Pessoas que colocam um padrão Tem que ser a forma que ele prega O jeito que ele faz É só a forma dele que é certa Quer ver o negócio Que deixa eu irritado Você sabe com quem você está falando Eu falo Eu sei Com quem? Alguém que entrou nu E vai votar nu Do mesmo jeito Vai entrar nu Vai entrar nu Diga para o irmão Se não dá para dar glória a Deus Diga ai 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 Mas Deus está falando Diga aí Deus está falando Deus está falando Quem crê irmão? Deus está falando Deus fala pelo poder da palavra Aleluia Aleluia Então é nu na entrada E nu na saída Diga comigo assim Nu na entrada Nu na saída Tudo que você tem Entre esse intervalo Da sua entrada nesse mundo Até a saída dele Porque você vai sair Tudo que você tem Não é nada seu É tudo emprestado Teve gente que entendeu isso aqui É tudo dele Não é nada seu Diga para o teu irmão Você não tem nada Diga ai irmão Não tem nada Nada, 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 nada É tudo empréstimo dele Para a glória dele Para o louvor dele Na tua vida É dele Quantas mulheres casadas Tem aqui? Levante a mão As casadas Eu venho dizer que seu marido Também não é seu É emprestado Tem uma irmã que fez Hum, hum, hum É emprestado Quantos maridos tem aqui? Levante a mão A esposa também não é sua É emprestada O que é isso, pastor? Está aqui por causa De um projeto de Deus Na eternidade Escuta o que eu estou dizendo aqui É o projeto de Deus Que fizeram vocês estar juntos Mais de sete bilhões de pessoas No mundo Você já imaginou? Deus escolheu essa pessoa Para você ter esse projeto Para você ter esse projeto Esse ministério Porque ninguém sabe Quem vai primeiro A minha mãe brincava O meu pai brincava com a minha mãe Está pensando que eu vou E vou deixar você novinha? Hum, hum Vou, não E ele dizia Você vai primeiro E ela falava Para com essa brincadeira Você vai primeiro De tanto ele falar Você vai Ele foi Escuta o que eu vou dizer Vocês estão juntos Até finalizar o projeto De Deus Isso aqui é sério É a pura realidade Quantos tem filhos aqui? Filhos, filhos Os filhos também não são seus Que são filhos? Filhos são flechas Na mão do valente Levante a sua mão Que eu quero Já estou profetizando Mas eu vou profetizar com a palavra Eu profetizo esta noite Que nenhum dos seus filhos Vão se perder para o diabo E que Deus vai fazer Uma grande obra E que o projeto Vai ser realizado Quem crê no poder Desta palavra Deus vai fazer Urabá Choramagai Aleluia Eu vejo Deus levantando Pastor, missionário Homens e mulheres de Deus Aleluia Vocacionado para fazer a obra Ura, chai Glória a Deus Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Mas tem gente Que está dizendo assim Mas você não sabe Onde está meu filho Meu filho não está aqui Ele pode estar onde estiver A flecha está na mão do valente Vai voltar na hora certa Vai voltar Eu vi aqui Que tinha carro aqui embaixo O carro na lateral Quando você tem carro aqui Levante a mão Eu vim dizer que o carro Também não é seu É emprestado Tem gente que já está com raiva Carro não é seu Aliás Já tem gente de olho Quando você tem casa própria A casa está no teu nome Casa própria A casa também não é sua Quando você partir Tem um negócio chamado assim Inventário Teu nome está lá como posse Eita Teu nome está lá como posse Quando você partir O seu nome é tirado E dado para os herdeiros Nada é seu Já disse Ei Quando eu vim ao mundo Eu vim sem bagagem nenhuma Tudo que eu tenho Foi ele que me deu Ele me deu Família Ele me deu casa É tudo emprestado E se ele deu Ele pode tomar E se ele está tomando Cabeça rachada Eu vou adorar Bendito seja O nome dele Para todos Sempre Eu vim adorar Jó entende O Jó entende Que essa vida É um estado intermediário Na sua condição de nudez Então o Jó não blasfema Contra Deus Porque o Jó entende Que essa vida É só um pouco Essa vida É só por enquanto Essa vida É um parêntese Eu nasci nu chorando Sem saber falar Sem saber andar Sem saber ficar em pé Foi Deus Que me deu tudo Mas eu sei que tudo Que Deus me deu Um dia vai passar Eu vou partir A fala vai sumir Alguns são levados Na cadeira de roda É a realidade da vida O Eclesiastes 12 Se completa na nossa vida É o final da existência Eu estava olhando a minha mãe Eu estava na feira com ela Minha mãe, pastor Nemias 89 anos de idade 89 anos Nunca perdeu um culto Dirigindo o ciclo de oração Com esse negócio da pandemia Eu tentei preservar ela Eu disse assim Mãe Não vai não Que o negócio está pegando Ela disse Eu já sei o que eu vou fazer Eu disse A senhora vai fazer o que? Você fica aí que eu estou indo Nunca perdeu um culto Nunca perdeu um culto Minha mãe Nunca perdeu um culto Mulher de Deus Mulher de Deus Você sabia que nessa pandemia Teve gente que saiu E nunca mais voltou para a igreja? Sumiu Não sumiu Então Jó entende que essa vida É um estado intermediário Na condição de não ter nada Eu vou dizer novamente A nossa vida aqui É um estado intermediário Na condição de não ter nada Porque nós não somos daqui A Bíblia diz que nós somos foragens Perê Que a nossa morada é nu Então não tem Nós não temos nada aqui É um estado intermediário Na condição de não ter nada Então se a gente perder alguma coisa aqui De fato a gente não está perdendo nada Eu vou dizer novamente Se você perder alguma coisa aqui De fato você não está perdendo nada Porque a Bíblia diz que quem quiser ganhar aqui perde Mas quem perder aqui vai encontrar lá do outro lado Está a história Está a história do outro lado Porque já está tudo Ei, está tudo preparado Está tudo preparado já Nós não temos nada aqui Está tudo preparado Quem se lembra? Ela cantou Não, não era um sonho Era real João Olha o que Deus está dizendo pra mim e pra você Entra em ouvidos Ouça Que o Espírito Aleluia Perguntaram pra mim Por que que tanta gente partiu Tanto homem de Deus Tanta mulher de Deus Eu disse Eles foram promovidos para a glória Porque só um pouquinho de tempo Nós vamos encontrar com ele Vai chegar o dia Vai chegar a hora Quem crê? Maranata Ora vem Senhor Jesus E a Bíblia diz Irmãos Eu não quero que vocês sejam ignorantes A respeito daqueles que dormem Por que? Você sabia que não entender Quando Deus leva É ignorância É falta de conhecimento Paulo disse assim Porque o mesmo Senhor descerá do céu Com malarido Com voz de arcanjos Com trometa de Deus E os mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós os que ficarmos vivos Estaremos a um Quem crê? Irmão no poder desta palavra Estar Eu vou estar lá Nós vamos estar lá A irmã Deise A irmã Deise estava Trabalhando Chegou do trabalho E o marido estava na igreja E ela partiu O marido não viu Ela escreveu uma carta Para ele Antes de partir Quando ele chega em casa Ele vai procurá-la A carta está escrita Assim, meu amor Foi muito bom Nós estarmos juntos Mas fique tranquilo Não acabou Eu vou te encontrar Na árvore da vida Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Terceira etapa Do livro de Jó No dia que os filhos de Deus Vieram se apresentar O inimigo mais uma vez Aí ele não ganhou nessa tese Ele jogou outra Mas é claro Pele por pele Tudo que o homem tem Não dará pela sua vida O que você está dizendo? Toca na saúde dele Tira a saúde dele E você vai ver Olha como Deus está no controle de novo Deus disse assim Vai Só não esqueça de uma coisa O que? A vida dele está na minha mão De novo Está na minha mão Ô irmão Se tu não der glória a Deus Nisso aqui hoje Tu está ruim nesse culto No que eu vou falar aqui agora Se tu não der aqui Glória a Deus Deus disse assim Eu vou dizer uma coisa Eu vou te dar acesso A tudo Vai Toca nele Faça o que você tem que fazer Mas isso aqui Nunca vai ser seu O que não vai ser meu? Isso aqui Só quem tem fôlego de vida Para adorar Adora a Deus Se você não tiver Pode ficar com a boca fechada Mas quem pode dar O maior glória a Deus Aqui esta noite Dizer a Ele A glória E o louvor É só quem está vivo É só quem tem fôlego de vida É só quem tem fôlego de vida Para dizer Nós estamos aqui Pós-coronavírus Fora Aleluia Que chegou na hora certa Aleluia Aleluia É a presença Dele É a presença Dele É a presença Dele É a presença Dele Aleluia Eu vou dizer uma coisa Quando Deus quiser levar alguém Ele vai levar Você pode orar Quando estiver na agenda de Deus Acabou Só que eu vou dizer uma coisa para você Mas quando não estiver na agenda dele Não tem câncer Não tem corona Não tem diagnóstico Não tem nada que se cure o que Deus vai fazer Porque a última palavra vem de cima A última palavra vem de cima É de lá Aleluia Sabe por que nós estamos aqui esta noite? Olha para o teu irmão e diga assim Foi ele, diga aí, foi ele Foi ele Foi ele, foi ele Foi ele, ele purinho Ele, ele purinho O inimigo foi lá Colocou em Jó Uma enfermidade Chamada Enfermidade Chaga maligna Dermatologicamente falando A doença se manifestou em forma De erupções cutânea Jó foi acometido de cutâneo A doença devorava a pele E as pestes ruiam os ossos Jó foi acometido de pústula Ele disse A minha carne está cheia de vermes e feridas Irmão, Jó viu os vermes andando Sobre o corpo dele Jó é esse homem que está vivendo Essa perplexidade tão absurda E foi tão profundo E simultâneo Os agravos orgânicos Em todos os níveis Porque as queixas Que Jó vem fazendo durante o livro Mostra que ele ficou todo tomado Purulento Do lado de fora Inferidado Arrebentado Mal cheiroso Ele contraiu um câncer Era pus por dentro E por fora Os órgãos internos Também foram tomados Ele diz Os meus rins doem O meu fígado Amarga como fel O meu estômago As vísceras se contraem Os ossos dele Ardiam e queimavam Não havia nada nele Que não fosse corpo Que não fosse dor Não havia nenhum pedaço de alma Que não fosse agonia Não havia nenhuma dimensão de espírito Que não fosse perplexidade E não havia Nenhuma possibilidade Para olhar para cima Para ter um entendimento Um discernimento Do que estava acontecendo Porque Jó não sabia O que estava acontecendo Uma coisa Deus diz assim Ô Abraão Eu quero seu filho Isaac Para ser sacrificado O Abraão sabia Eu não sabia Que tinha que dar Isaac Sim ou não? Porque quem falou foi? Mas Deus não falou nada com Jó Não pediu nada E eu não estou falando De qualquer homem Eu estou falando De um homem que Deus disse Ele é reto Temente a mim Desvia-se do mal Ele é sincero Quer ver outra coisa Que Deus falou de Jó Que me arrepia Olha o que ele disse Não tem ninguém Na face da terra Semelhante a esse homem Não está acabado não Pera aí Acabei de sepultar meus filhos A conta zerou A chaga maligna Mas peraí Tem coisa boa ainda Tem coisa boa Ele diz Ainda sobrou minha esposa Meu amorzinho Meu denguinho A minha pretinha Amor Bebê Cada um chama do jeito que quer Irmão Um dia eu vi o pastor Chamando a esposa dele De neném Achei lindo aquilo Neném Amor Amor Ela disse Você está doido? Você perdeu a noção? Ô Jorge Por que você não amaldiçoou O teu Deus e? Eu vou falar Fala ou não falo? Só as irmãs dizem assim Fale O que tem de mulher de Jó Na igreja não está brincadeira Só tão feliz assim Alegre Quando tudo está de vento em poupa Na brincadeira tem maminha pequenininha caindo Cada congresso é uma roupa nova Duda Lina Bolsa Luiz Vitton Mas você sabia que tem homem Com a mesma visão da mulher de Jó Tem ou não tem? Olha, elas estão com raiva Tem Tem, tem, tem E você sabia que na pandemia o negócio pegou? Confinado? Sim ou não, irmão? Na pandemia pegou Você sabe o que é colocar um homem em casa? Sem sair? Fica em casa Fica em casa E foram dois anos, irmão E teve mulher que fez um terror O marido abriu a janela Eu vou ver Vou sentir o ar Não entra que o corona vai entrar Uma boca e vai te matar Teve uns que fizeram o terror O marido Já saia tirando a roupa Dentro de casa E tira e põe álcool Sim ou não, irmão? O marido não tinha para onde ir Eu vou assistir uma Vou assistir uma reportagem Ele abria lá na Globo Já mostrava o caixão Aí ele disse Então eu vou assistir um entretenimento Um Netflix Sabe o que aconteceu? O marido Pastor Nemias O marido Nessa situação Indo para lá Indo para cá em casa Ele dizia Eu vou assistir um programa sentado A mulher tinha todo lugar para lavar a casa Ela ia no marido Porque tem mulher que dá uma agonia Quando vê o marido sentado Ela fica tremendo E ela fica assim Eu lavando o louço E o bonitinho sentado Sentado Irmão O inimigo bateu palma Nessa Ei Você sabia que o divórcio cresceu na pandemia? E se você está aqui pós-divórcio Seu casamento é de Deus Dê glória a Deus Porque você passou essa pandemia O inimigo venceu aí Mas perdeu em outro lugar Porque eu sei que tem mulher de Jó Mas ainda tem mulher de Deus Dentro da igreja Eu vou repetir até você dar glória Ainda tem mulher Ainda tem mulher de Deus Eu prego muito em Belém do Pará Com o pastor Gilberto Marques E eu acho interessante As paraenses As mulheres paraenses Têm um vigor Um negócio tremendo Eu estava na coma adepa Falei no outro horário E aí eu sentei lá Na hora do almoço Eu tinha uma esposa Conversando com o pastor Do meu lado E ele de cabeça abaixo Ele fez assim Ih, não vai dar não Ele estava em guarda Oh céus, oh terra Não vai dar não A mulher dele Linguagem paraense Da mulher Ela chegou e disse assim Hum, égua Levanta a cabeça Deus está conosco Nesta guerra Essa luta Não veio para acabar Estou profetizando aqui Sabe por quê? Porque tem coisa boa De Deus chegando para a gente Tem coisa boa chegando Diga para o teu irmão Tem coisa boa Diga aí irmão Diga aí para ele Tem coisa boa Chacoalha ele aí Tem coisa boa De Deus aí Que vai chegar para a gente Foi dois anos parado Mas Deus tem porta Para abrir Pelo poder da palavra dele Aqui esta noite Vai chegar Mas a mulher dele Quando viu ele Naquele estado fétil Apodrecido Disse Por que você não blasfema O teu Deus e morre? Ele disse Como fala qualquer louca Assim você está falando Nós não recebemos A vida toda dele Porque não receberíamos o mal Quando foi para receber Aquilo que nós chamamos de bom Nós não celebramos Com graça e gratidão Agora na hora Que nós estamos recebendo o mal Tu queres que eu blasfeme Na cara dele? Porque essa é graça Tanto o bem como o mal São produtos da mesma origem Se um dia Nós recebemos O que era bom Com gratidão Eu não vou blasfemar Porque está doendo Está doendo Mas eu vou continuar Adorando o nome dele Está doendo Quem veio adorar? Quem veio adorar? Eu vou continuar Dando glória a Deus E aleluia Diga assim Pastor Isaías O que é que eu aprendo com Jó? Eu aprendo com Jó Que na medida que nós andarmos Por fé Deus vai nos colocar De problemas em problemas Eu não vi nenhum glória a Deus Vou dizer novamente Na medida que nós andarmos Por fé Deus vai nos colocar De problemas em problemas Fé é para você Caminhar de um problema menor Para um problema maior Fé não é para você Viver uma vida sem problemas Porque a igreja É igual um hospital Quando está começando Um hospital Quando está começando Não trata de doenças maiores Mas de doenças menores Febre Gripe Vem os profissionais abalizados Começa a tratar de doenças maiores Câncer Assim é a vida cristã A vida cristã Vai dar baixa complexidade Para a máxima complexidade Porque na vida cristã Ninguém fica menino o tempo todo Tem que crescer Diga para o irmão Tem que crescer Diga aí irmão Tem que crescer Tem que crescer Pergunta para a mãe Se está aqui Se o menino vai crescer Aí o Dudu da mamãe O Dudu Olha o tamanho do Dudu Dudu come que é uma beleza Está em frase de crescimento Dudu tem que trabalhar Tem que ir para a luta Não se cresce no abajulamento Não se cresce de vento em poupa Se cresce através Das tempestades da vida O Davi O Davi Quando o Davi foi lutar com o gigante Ele foi direto lutar com o gigante Sim ou não? Não Davi começou a comer um fish boy Entregador de marmita Tem gente que chega hoje Já quer sentar na janela Tem gente que chega hoje Diz assim Pastor Nemi Eu tenho um perfil De ser seu sucessor Olha o meu estilo O meu maipe Davi não Começou Aquela briga Lá não tinha nada com o Davi O pai disse Vai lá Entregue e volta Para cuidar das ovelhas Aí ele viu um gigante Tem algum homem aí? 40 dias, 49 Ele disse Oxi, oxi Porque o problema Não é o tamanho É a presença de Deus Na vida Que faz a diferença Diga para o teu irmão É a presença Diga aí É a presença Que vai mudar a história É a presença Aí Davi disse assim Tem homem sim Quando Davi disse Tem homem sim Aí você disse Agora Davi foi lutar Sim ou não? Não Deu problema com os irmãos da casa Faça assim Os irmãos da casa Todo lugar tem Ele não canta Não gosta que você canta Ele não prega nada Critica a tua pregação O teu ensino Ele não sai para dar um folhete Mas só fica criticando Quem vai evangelizar Não traz um copo d'água Para a igreja Critica quando o pastor Está pedindo oferta Para o trabalho da igreja Diga assim Irmão da casa Faça assim Irmão da casa Todo lugar tem Não tem saída Aí você diz Agora Davi foi lutar Foi lutar? Não, apareceu Saul Mas no caminho Apareceu o animal Apareceu qual? Apareceu um urso Depois do urso veio? Diga para o seu irmão O urso é só treinamento Diga, é só treinamento Você tem que treinar com o urso Para pegar o leão Depois do leão Diga para o teu irmão O gigantão já está te esperando Diga aí O gigantão já está te esperando Isso aqui é vida cristã, gente Você está pensando Que vida cristã É só milagre É só porta aberta É o leão É o urso É o gigante Nesta batalha Nesta guerra A gente vai para cima São etapas da vida Vai ter urso no casamento Ou não tem urso no casamento Leão Estava conversando O irmão com o dia Ele falou Ai pastor Nunca briguei Eu falei Então você nunca casou Eu já vi um relacionamento Que não tem atrito Todo relacionamento tem um atrito Sim ou não, irmão? São pessoas totalmente diferentes Eu fico olhando os jovens Que ficam nessa ilusão Do casamento Eu estou esperando Um príncipe encantado Vindo no cavalo Cavalgando É o Brad Eu tenho uma notícia Para dar para você Ele já caiu do cavalo Faz tempo Vida cristã São feitas de homens De mulheres Que aqui Que teve atrito No casamento Mas estão aqui Ama a família Ama a casa E não vão abrir mão Para o diabo Quem não vai abrir mão Para o diabo Da família Da casa Não vão abrir Nós não vamos abrir Quantos querem viver pela fé? Diga amém Quer viver pela fé? Volta para casa arranhado Ninguém que vive pela fé Volta para casa Do mesmo jeito Você pensa que quando Davi Lutava com o leão Olha o tamanho do Davi O leão Você acha que o leão Fazia para Davi assim É sabor de mel É sabor de mel Sua vitória Olha para o sermônica Você vai matar esse leão Você vai matar esse leão hoje Você vai matar esse gigante Vai para cima Igreja é para gente Que é adulta Que gente não vai ser menino Que gente que vai crescer Vai para cima Gente que qualquer coisinha Não volta mais Sai não volta Porque o pastor Não deu para cantar Na hora do show Saiu um briga Na igreja um dia A pessoa colocou o carro No lugar Você sabia que tem gente Se pudesse colocar o carro Aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro Que Deus nos ajude Que Deus nos dê graça E eu fecho aqui Essa palavra E o pastor me deu Um bom tempo para a palavra Que Deus abençoe Os amigos de Jó Os amigos de Jó Ficaram sabendo dessa notícia Porque notícia ruim Corre rápido Os amigos de Jó Foram lá e ficaram Sete dias, sete noites Sem falar nada Só olhando para ele Aí teve um que abriu a boca Depois de sete dias Sete noites Disse Jó O que aconteceu? Você pecou? Aí Jó abre a boca Jó não abre a boca Para falar contra ninguém Jó só abre a boca Para falar com Deus Da sua perplexidade Da sua agonia Com seu encontro Com o absurdo E com a indisponibilidade De Deus Em dizer o que estava acontecendo Aí Jó começa a descer Jó disse assim Eu gostaria de não ter sido Eu gostaria de não ter existido Gostaria de ter sido Um aborto Ele disse assim Eu gostaria de jamais Ter visto a luz do dia Eu gostaria de ter morrido No nascimento Só que quando Jó Está falando isso A Bíblia diz assim Depois disso Depois disso Depois disso Depois de toda perca Depois de toda dor Depois de toda lágrima Deus resolve falar Diga para o teu irmão Deus fala Diga aí Deus fala É só o momento dele Espera que vai chegar A hora e vai chegar o momento Deus resolve falar com Jó E esse Deus me assusta Porque não fala na hora Que eu quero E na minha agenda Ele fala só na hora dele No momento dele Mas eu acho interessante Que a Bíblia diz Que Deus falou com Jó E eu fecho em dois minutos Que Deus falou com Jó No meio de um No meio de um E aqui eu fecho Eu achei isso aqui interessante Eu disse Isso aqui está errado Por quê? Porque para Moisés Deus disse assim Moisés 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 Samuel 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 Saulo 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 Elias estava na caverna Veio Um forte vento Ele disse Não é a voz de Deus Eu conheço Deus Porque quem tem Quando Deus está falando Veio um terremoto Não é não Veio uma voz bem suave Elias Que fazes aqui? Elias disse Meu Deus Eu conheço a voz dele Aleluia Mas sabe o que me chamou A atenção disso? Eu li e reli esse texto Porque eu pensei Que Deus deveria falar Assim com Jó Jó estava Desculpa a linguagem chula Jó estava Só o pó do pó Um caco de telha Se coçando Eu penso que Deus Deveria falar assim Ô Jó Józinho Ô Jó Jó Ô Jó Sabe como Deus Fala com Jó Lá vem Deus Olha para o termo Diga do jeito dele Diga para ele Diga aí É do jeitinho dele Mas vai chegar Um redemoinho De Deus Na hora certa Do jeito dele Com a permissão Do pastor da igreja Eu quero fazer uma oração Posso? Pastor Nemir Se coloque de pé Por favor Em nome de Jesus Ô glória Se você puder Curva tua cabeça Feche os seus olhos Você pode repetir comigo E diga assim Deus Eu creio É a sua palavra Nunca volta vazia Obrigado por este culto O culto da palavra Senhor Eu sei como eu entrei Nu E vou voltar nu Muito obrigado Por esse intervalo O Senhor me deu Emprestado Não faltou nada Nem farinha na panela Nem azeite na botija De liberdade ao Espírito De liberdade ao Espírito Esta noite Eu quero te louvar Vou cada um dos seus filhos Que estão aqui Enche da tua graça Do seu poder Faça entender Que o Senhor Está sempre no controle De todas as coisas Livra do mal Do perigo No nome de Jesus Você pode sentar Eu estou passando Ao pastor da igreja Queridos O pastor permitiu Lá fora Os irmãos que entraram Viram várias bíblias Sim ou não? Olha que bíblias Lindas Irmãs Olha para isso aqui A cara da riqueza Olha Essa bíblia aqui É o miolo É letra gigante Com harpa cristã E estudo bíblico Olha que coisa linda Faça esforço Para levar esta bíblia Coloca uma semente No nosso ministério Deus vai prosperar Na sua vida Tudo é emprestado Deus sabe Deus sabe que tem gente ali Que pode levar Tudinho que está ali Porque Deus sabe Que tudo que você tem Foi Ele que deu Coloque uma semente ali Não vai faltar para você Dizem que Quem dá uma bíblia Dessa para a esposa Fica tranquilo Dez dias Sem brigar Sem nada Tem irmão que vai levar De caixa Vai estar lá fora Irmão Dá uma dessa aqui Para a sua esposa As mulheres querem Ou não querem Diga amém Irmão E os homens estão aqui E eu tenho alguns Pode passar no Pix ali E se Deus me tocar Eu vou dar para algumas pessoas Aqui de presente Amém Os irmãos que querem Diga amém Só que Deus não me tocou ainda Mas até o final Deus passou Deixa Deus te usar Amém Manso e suave Jesus convidando Chama por ti e por mim Eis que ele as portas Espera velando Chama por ti e por mim Vamos cantar todos Vem já Vem já Vem já Alma cantada Vem já Manso e suave Jesus convidando Chama Vem 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 Tem alguém para Jesus aqui? Alguém que quer aceitar Jesus como salvador Na sua vida E que veio nesse culto E não pode voltar sem Jesus O Senhor te chama hoje Você não pode ir embora Sem entregar sua vida Para Jesus Eu quero perguntar Tem alguém aqui Nessa reunião Que às vezes vem a convite de alguém Para ouvir a palavra E não pode voltar aqui Daqui sem aceitá-lo Como salvador da sua vida Tem alguém Nós não podemos deixar de fazer o convite Porque hoje pode ser A sua última oportunidade Mas Jesus Cristo quer te salvar Ele quer perdoar os seus pecados E escrever o seu nome No livro da vida Se não tem Que o Senhor lhe conceda Uma outra oportunidade Para que você possa Estar aos pés Jesus Que o Senhor lhe conceda